Bem, esse é o nosso segundo vídeo da câmerazinha GoPro, essa câmera fantástica que a gente mostrou no vídeo anterior e agora a gente vai explorar o menu dela pra vocês conseguirem presetar ela da melhor forma pra se trabalhar vamos ver como é que é Ok, a gente tá com a câmera na mão aqui em close, ela tem dois botões, um botão frontal e um botão em cima pra ligar ela, basta apertar o botão frontal por dois segundos soltar, ela vai apitar e vai acender a luz três vezes e você já pode ver o visorzinho dela aqui, ela tem uns números grandes aqui grande né, maiores que os outros que tá 016, isso é a quantidade de clipes ou fotos que a gente já tirou e gravou e aqui é o número 5 que é a regulagem que a gente optou pra gravação de vídeo, ela tem cinco regulagens, já vou falar sobre isso já já embaixo ali do 16 tem um loginho de uma bateria ela vai te informar se a bateria tá cheia ou não e aqui em cima desse 016 ela vai te falar em qual opção você tá nesse momento a gente tá em câmera, tem uma camerazinha bem pequenininha eu sei que é difícil de ver, mas quem tiver com a câmera na mão vai entender que é uma camerazinha, parece até que tem um tripézinho embaixo e o botão da frente muda essa opção você pode mudar, apertou uma vez aqui você vai pro reloginho, esse reloginho é uma fotografia temporizada ou seja, se eu for apertar aqui pra tirar uma foto ela vai demorar alguns segundos e vai bater a foto como qualquer câmera fotográfica amadora aí faz ela também tem esse recurso apertou mais uma vez ela vem pra esse ícone aqui que fica piscando que é bem difícil de ver, ele é bem pequenininho isso aqui é o timelapse isso aqui é bom pra você gravar, por exemplo, uma flor desabrochando você coloca lá, ela vai de tantos em tantos segundos ela tira uma foto você pode regular de 2 em 2 segundos de 5 em 5, de 10 em 10, de 30 em 30 ou de 1 em 1 minuto são 60 segundos então dependendo da aplicação se a flor vai demorar um dia pra abrir você não precisa tirar de 2 em 2 segundos você tira de 1 em 1 minuto agora se você estiver gravando um timelapse de um trânsito, dos carros passando ou então de um evento do público chegando pra um evento de repente você pode botar de 2 em 2 segundos ou de 5 em 5 segundos isso aí conforme o tempo vai te ensinar isso melhor do que eu dependendo da sua aplicação apertou mais uma vez o botão frontal aqui ele vai escrever 7 isso aqui é o menu da câmera que a gente vai entrar daqui a pouco vamos passar por todas as seções primeiras aperto mais uma vez ele volta pro ícone de foto não tá piscando então apertou aqui e tira uma foto simples aperto mais uma vez ele vem pra um íconezinho também bem pequenininho que parece três fotozinhas uma em cima da outra se eu apertar aquela ele tira três fotos no intervalo muito curto de tempo tá, 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 três fotos rápidas isso é bom pra você pegar esporte radical uma linha de chegada cada um tem uma aplicação pra esse recurso lembrando que essa máquina tira fotos com 5 megapixels aperto mais uma vez aqui tá vendo? ela tirou três fotos aqui em cima já foi pra 19 então a gente tava 16 você viu que é 17, 18, 19 viu que eu sei contar, né? foi pra três três mais três clipes novos ou três fotos novas vamos mudar aqui aqui a gente voltou pra câmera a gente vai apertar aqui várias vezes e chegar no menu da câmera no menu da câmera pra entrar aperta o botão de cima uma vez e a primeira coisa que você vai ver se você desembrulhou essa câmera agora é o F apesar dessa câmera não ser de filme ela é de vídeo o menu dela corresponde o vídeo a F de filme não sei por que mas é assim é... pra você mudar isso é com o botão de cima você aperta aqui P de Picture ou Foto, né? aperta mais uma vez essa aqui é a opção de tirar três fotos ao mesmo tempo e aperta mais uma vez essa é a opção do... isso aqui é P, é sim é Picture Every 5 Seconds ou uma foto a cada 5 segundos vou voltar lá pro F tá satisfeito com a sua opção aperta o botão da frente e aqui tá o R5 bem, atrás da câmera como eu já mostrei no outro vídeo tem todas as opções a R1, R2, R3, R4 e R5 quem quiser saber o que cada uma faz por favor, assista o outro vídeo que eu expliquei no vídeo anterior e eu vou deixar no R5 porque é o que eu tô usando no momento que eu vou usar também na minha próxima gravação então vamos lá pra próximo item do menu CNT é Center Meter esse Center Meter que corresponde a sua exposição a abertura de íris da câmera você aqui em cima aperta mais uma vez você vai ver que tem SPT que é Spot quer dizer que é Spot Meter ou Center Meter o Spot Meter vai pegar o centro da sua imagem e vai regular a abertura da sua câmera somente pelo centro da imagem o Center Meter ele pega o centro dá prioridade ao centro porém não dá exclusividade ele dá prioridade mas não exclusividade então se você quiser que a câmera regule apenas exclusivamente pelo centro da imagem você vai botar Spot Meter se você quiser que ela veja o centro da imagem como prioridade porém não dê exclusividade pra isso ela tente balancear entre o centro e as bordas porém com um pouquinho mais de ênfase no centro Center Meter P5 quer dizer de quanto em quanto tempo a câmera vai tirar a foto lá no timelapse que a gente conversou apertando aqui em cima você vai ver que ela tem P10 P30 P60 P2 e P5 novamente ou seja se você quiser tirar a foto de 5 em 5 segundos você vai botar no P5 se quiser de 10 em 10 em 10 no 10 em 30 a mesma coisa então vou deixar em 30 aqui vamos pro próximo aqui tá BLO o que significa isso? BLINK ON se você apertar aqui em cima vai BLF que é BLINK OFF BLINK é a luzinha aqui que vai piscar eu sempre deixo em ON porque é a única maneira de eu saber que ela tá gravando ou não mas se um dia você precisar desligar essa essa luz vermelha por alguma razão é aqui que você faz isso vamos pro próximo aqui aqui é BP O que é ON também é o BIP que vocês estão ouvindo aqui se eu apertar aqui em cima vai BPF que é BIP OFF eu vou deixar desligado porque eu também eu não gosto desse BIP eu deixei ligado só pra vocês acompanharem vocês vão perceber que eu vou apertar o botão aqui e não vai apitar e a gente vai pra NSC quer dizer NTSC isso aqui é pra você quando você vai monitorar não tem nada a ver com a gravação tá é quando você vai monitorar aqui pela lateral na televisão vem um cabinho pra você monitorar na televisão então se a sua televisão for NTSC você deixa em NTSC se você quiser em pau você aperta novamente aqui e vem em pau vou voltar pra NTSC que é o que eu uso e vamos pro próximo aqui aqui a gente tem LST que é pra apagar o last o last clip o último clip se eu apertar isso aqui em cima vai apagar a última foto ou o último vídeo que eu fiz como eu não quero apagar eu vou pro próximo aqui aperta mais uma vez ALL o ALL apaga tudo que tá na sua câmera então se você apertar aqui vai apertar o botão de cima ele apaga todas as informações da sua câmera eu sempre faço isso no computador eu não apago nada pela câmera a não ser que seja uma emergência não tenha mais espaço na câmera mas como eu tô com um cartão de 32GB é difícil isso acontecer eu tô sempre com o laptop então conecta no laptop vê clipo por clipo e apaga com mais calma aperta mais uma vez aqui isso aqui são isso aqui é 60 se você apertar aqui vem 120 300 ou OFF isso aqui eu deixo sempre em 60 se eu esquecer a câmera ligada ela não estiver gravando não estiver fazendo nada deixar pura e simplesmente a câmera parada depois de 60 segundos ela desliga automaticamente pra economizar a bateria na realidade eu prefiro botar até no 120 não sei nem porque que tava no 60 vou voltar aqui apertar pro próximo menu aqui é DATE que é a DATA se você apertar aqui em cima você pode regular o ano o dia e a hora da câmera então seus clipes vão sair com data e hora corretos quando você aperta aqui em cima muito cuidado que agora os botões se invertem o botão de cima vai mudar meu ano aqui Y é pra ano e o botão de baixo passa pro próximo aqui P tá vendo? até eu me engano o botão se inverteu tá vendo? aqui embaixo muda o ano e aqui em cima eu vou pro próximo aqui é o mês que a gente tá que é setembro você tá vendo que tem um 2zinho aqui? isso corresponde às funções exclusivamente da data 1 é pra ano 2 é pra mês o 3 é pro dia o 4 é pra hora e o 5 é pra minuto apertou mais uma vez ele volta e sai do menu do menu da data pra você sair do menu a gente já foi por todas as opções você vai apertando logo depois lá da da data vem a opção ask que é sair como todo mundo deve saber apertou aqui o botão de cima você saiu do menu e tá pronto pra trabalhar bem, é isso espero que vocês tenham entendido tudo qualquer coisa o meu e-mail tá à disposição a equipe da Foco Filmes mais uma vez agradece a todo mundo todo mundo que tá mandando e-mail tá elogiando tá agradecendo tá divulgando o canal mais uma vez isso é muito importante inscrevam-se no canal essa é a única forma da gente crescer todo mundo crescendo junto a gente vai ter um futuro aí brilhante pra todos os profissionais aqui do Brasil um abraço e até a próxima e aí